Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre mais uma atualização da távola da sorte, tá? Primeira coisa é, se não me conhece, se não conhece o nosso canal, prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes da Lota Mais Fácil e aqui a gente fala de loteria todos os dias, tá? Com muito otimismo, com muita positividade e sempre ali com responsabilidade, tá? Então seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, bem-vindo, bem-vinda, se inscreve aqui no canal e não perde a gente de vista, tá bom? Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira da Lota Mais Fácil, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui, ó, e vamos pra cima, gente, bora lá! Seguinte, nesse vídeo nós vamos trazer aqui a atualização da távola da sorte. O que é a távola? É um sistema de fechamentos e estatísticas aí que a Lota Mais Fácil trouxe pra nossa comunidade, né? Lá atrás era uma ideia, não existia nada, abrimos ali uma oportunidade para fundadores nos ajudarem a construírem essa comunidade, ela saiu do papel, se tornou realidade e agora nós temos ela liberada aí pra nossa comunidade, tá bom? Pra quem quer se tornar membro, o link fica na descrição do vídeo e ele tem um valor ali de R$99,00 por ano, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou trazer a atualização que nós tivemos nessa semana. Nós ali temos como meta trazermos novidade todas as semanas aí pra távola da sorte, tá? Aconteceram aí já 15, 16 semanas consecutivas de atualizações e hoje eu tô trazendo mais uma, beleza? Então acompanha, se inscreve no canal e não perde a gente de vista de verdade. Deixa o joinha ali, ó, que quem deixa joinha no vídeo aumenta em 693,38% as chances e sorte pro próximo concurso, fechado? Sensacional! Ah, eu tô colocando esse vídeo aqui no canal da Lota Mais Fácil e também no canal da Távola da Sorte. Se você quer acompanhar os próximos conteúdos diretamente no canal da Távola da Sorte, vai na descrição do vídeo, tem o link pra você acompanhar lá o canal, fechado? E vamos lá, trouxe aqui pra tela, aonde eu vou mostrar a atualização da távola de hoje, tá? Por que que eu vou mostrar pequenininho assim? Pra você entender como ela é fácil de ser acessada pelo celular, tá bom? O celular é a ferramenta principal aí que a maioria das pessoas usam, então o sistema da távola foi criado, pensado na usabilidade pelo celular, tá bom? Pra ficar bem simples pra você já entender, funciona no celular? Foi feito pro celular, é muito fácil, é totalmente online, não precisa fazer download de nada pra usar a Távola da Sorte, você usa realmente na palma da mão, tá? Vou trazer aqui, vou fazer meu login, deixa eu colocar aqui, meu e-mail, você recebe ao fazer a compra da távola, você recebe no seu e-mail o login e senha, tá? Pronto, digitei meu login, minha senha e apareceu aqui a página inicial da Távola da Sorte. Na página inicial tá tudo igual, nós temos os 12 fechamentos, os 12 principais fechamentos aí, que até então são aí campeões de prêmios, né? E a gente vai alternando isso aí gradativamente de acordo com o uso da nossa comunidade, tá? Por isso que é um dos motivos que a gente tem aí que a Távola da Sorte, sem sombra de dúvida, ela vai ser o site da comunidade de apostadores mais inteligente do mundo, tá? Pessoas prósperas que querem estudar, evoluir, criar as próprias apostas com um sistema que dá muita liberdade e na palma da mão. Ó, aqui embaixo nós temos o resultado da Loto Fácil, temos as estatísticas atualizadas por concurso e aqui de todos os concursos, tá bom? Aqui em cima, o que eu vou te trazer de novidade agora é esse botãozinho aqui do menu e agora nós temos já, presta atenção, ó, a preparação para começarmos a adicionar as próximas loterias, tá vendo aqui, ó, você clica em loterias e já tem aqui Loto Fácil, consequentemente em breve nós teremos ali Dia de Sorte, Quina, Mega Sena, teremos outras opções aqui, tá? E agora também, muito importante, o perfil, tá? Você pode clicar aqui em perfil, vai abrir essa telinha aqui, você pode atualizar suas informações pessoais com nome e sobrenome, pode atualizar o seu e-mail e também atualizar uma senha, tá? De repente a senha que você recebeu não é a que você quer manter, você pode fazer a alteração dessa senha diretamente no site aqui. É só você colocar a senha que você deseja, confirmar ela aqui e na sequência clicar em salvar. Fechado? Essa daí é a atualização de hoje, mas o que eu trago de mais importante, acredito que é o que todo mundo já está gostando é isso daqui, ó, preparar para Loto Fácil, né? Teremos outras novidades em breve também. E você, ao acessar, você também tem a aba vídeos, olha aqui, você clica em vídeos e nós temos aqui, ó, atualização 15, 14, nós temos planilha, nós temos muita coisa aqui na história da Távola da Sorte, tá? Desde a época que iniciou até o vídeo atual, a gente vai puxar para cá e nós teremos aí a atualização de número 16. Compromisso e responsabilidade, tá? Nunca tratamos ninguém com falta de respeito ou falta de compromisso ou desdenhamos aí de qualquer centavinho que qualquer pessoa tenha investido no nome da Loto é o mais fácil, hein? A gente está junto, fechado, nido e comprometido. Trazer os vídeos de atualização é um compromisso nosso semanal para a nossa comunidade da Távola, eu tenho certeza que você vai gostar e ela vai trazer aí bons prêmios, tá bom? Na descrição do vídeo tem ali o link para você conhecer a Távola, tem o link do canal da Távola da Sorte e também os contatos da Loto Mais Fácil e nós, obviamente, prestamos suporte aí para todos os usuários da plataforma, hein? Fechado? Ó, um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca jogue com dinheiro que não tem, jogos que são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais! Tchau! 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 Tum, 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 tum.